Sério, as histórias de amor do Bola... Conta uma aqui. Não, ele não vai contar. Uma. Me fala uma tragédia amorosa. Tem várias tragédias. Ah, tomar chifre... Não, tudo bem, mas já teve uma coisa, você cagou na cama... Não, não, isso não. Porque o Luiz França tem uma maravilhosa. Mas o Luiz França é um lixo, né? O Luiz França... É uma figura, né? O Luiz França transou com uma menina. Isso eu não tenho, cara. Aí a menina, se ela tava tomando os remédios, será que aconteceu? Nossa, chemical. Aí ela caiu. Eu já caguei óleo por causa do chemical no carro. Já me caguei. Isso é muito bom. Fica um rastrinho. Mas não fede. Eu tô ligado. Mas peraí, como é que é? Sai óleo. Calma, o Luiz França. Puta, o Luiz França. O Luiz França é bagaceiro pra caralho. Agora ele tá casado, sei lá o que aconteceu. Mas na época ele tava solteiro, aí ele foi dormir com uma menina, aí ele transou. Com a menina acordou, a menina cagou no lençol. E a frase... Puta que pariu. E a frase... É que a pessoa caga no lençol. Coitada da menina. Coitada, né? Coitada, porque é uma situação de merda. Mas a frase do Luiz França é muito boa. Mina, você tá toda cagada. Essa frase... Ele lançou essa? É meio carinhoso. Puta que... Ele não quis ser grosso, né? Não, ela cagou. Não. Não, filha da puta, você cagou, não é? Mina, você tá toda cagada. É uma frase muito boa. Velho, eu não sei. Eu não sei o que eu sinto. Eu também não sei. Puta, eu ia gorfar em cima da mina. Eu não sei o que eu sinto. Puta situação, irmão. Eu acho que ela ia acordar e não ia estar nem na minha casa. Deus nunca aconteceu comigo. Então, Luiz tem história. Nunca. É uma história assim... Essas coisas mais assim comigo... Mas o que aconteceu que você acha assim, tipo, curioso pra contar? É bom isso, né? Não, cara, eu acho muito mais curioso do que eu. Eu não vou ficar expondo ele. Fala o que ele quiser. Não, mas eu não tenho coisa assim, cara. Você já tomou um chifre? A do colchão. Fala do colchão. Fala do colchão. Eu mandei pegar, eu namorava com uma menina. Eu te amo. E puta, terminou. Quanto você gastou no colchão? Ah, não lembro. Tipo uns doze, Paulo. É, cara, aqueles colchões fodidos. Danato. Colchão de velho. Aquele colchão que o cara põe um copo, pula. E você nunca vai fazer isso. Ele é gordo, a menina não era. Então, aquele colchão abate o peso no bolso. Enquanto um se move, o outro não sente. Exatamente. Eu tô ligado. Caro, pariu. Carro. Carro. Aí, puta, beleza. Aí, terminou. Terminou. Falei, beleza. Vai tomar no cu. Terminou. Foda-se. Vambora. E terminou. Aí, cheguei puto. No escritório, papai já era gente de escritório junto. Papai é cadu. Papai é cadu. E eu dormi, ele falou assim, é trouxa. Pega tuas coisas, caralho. Eu pensei, eu falei, puta, é verdade. Eu deixei ela com tudo as coisas lá. Eu fui pegar, mandei um caminhão de mudança pegar. Aí, ninguém falou, eu vou dormir no chão. Foda-se. Vou pegar o colchão, pegar e peguei minhas coisas. Ele pegou o colchão na casa. Peguei o colchão, mandei descer. Ele dormiu no chão. Não tinha colchão. Fica aí, Acast. E, foi. Fica aí. 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 Tchau, tchau.